Pescador, Tiaguinho Top, comandando o luxuoso Tamatá, o Peixão da Amazônia. Quem tá feliz, manda a mãozinha pra cima aí! Quem tá gostando do show do Peixão? Esse é o Festival da Ostra e a gente tá na área! Pescador! Tiaguinho Top, DJ Fábio Mixedês, o seu canal no YouTube. Bora começar a ferver esse aquário! Alô, DJ! Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Obrigado, meu parceiro Ronaldinho! Tomei com a gente, um abraço do Tiaguinho e do Rondinho aqui do Pescador! Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal! Olha, meu parceiro Marquinho, tá ali comigo! Alô, Marquinho, desde ontem no Peixão! Agora te desejo felicidades! Ele bate no peito e diz! Pra cima, meu pescador! Você merece ser feliz com outro alguém! Quando estava com você... Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva com romance a dois Como é que o pescador tá com a sua pescadora agora? Só posso te dizer que já estou legal Na procura de uma mina muito carcial E essa mina, meu amor, não pode ser você Pra dançar! É o Peixão da Amazônia Eu te falei que hoje o CD é ser diferenciado E você muito me amou E o corpo dele! O anão Meu corpo Eu te dei E pra mim você se entregou E agora, hein, minha pescadora? Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor E os jipeirinhos, anão! Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Você chora, minha filha? Então diz Maginho! Choro por você Pra matar Choro por nós dois Obrigado toda a direção da festa Pela legisibilidade, pelo carinho E respeito acima de tudo E pra gente receber o prazer Estar aqui com vocês Que recepção foi essa, né, Anão Miguel? Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Vai tocando, vai tocando Meu pescador Nosso amor é um barco sem velas A deriva no mar da paixão E o marinheiro, Eric? O marinheiro não vive em terra Sempre deixa saudade em alguém Pra pescador Pra pescador Pra pescador Pescador Deixa eu entrar Nesse tema E ela vai dançando Vai dançando no peixão Vou na veia Pra matar Obrigado Obrigado por muito carinho, parceiro Jay Jefferson O Gaiato O Andy O Cristiano O Cuxi do Peixão Sejam bem-vindos Bem-vindos ao aquário Mais lindo Lembrança Peito de ferro Vai Deixa eu entrar E eu Nesse tema Bola minha produção Movimento esse aquário Vou navegar É o peixão da Amazônia Joga! Você já ouviu falar? Está a minha pensão A minha história remone Quando tem vigia Eu tenho uma garota Que é um avião Mas ela resolveu me abandonar Foi no final de tarde Dormindo de verão Quando eu conquistei seu coração Esse é o festival da ONG E a galera baixinha do Juntinho Essa dominguina maravilhosa E a gente já tocando Excepcionalmente as melhores Fescador E os olhos verdes Era uma tentação Já tanto com o meu coração Um corpo de princesa Só anda sensual Falei parceiro Paulinho Tô ali com a gente Um abraço Viu Paulinho Põe no telão aí A marca que veste o Tiaguinho Pode ser um tão Essa semana tem Esse é o meu amor de coração O ator principal Ou mesmo o papudinho Pode o pescador estar sozinho Oh, meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh, meu amor Não pense que eu estou na sua Fala, amor! Oh, meu amor Pra matar Veja pra quem dá seu coração De aqui Não pense que eu estou na sua A maior evolução sonora do Pará Chegou Luxuoso Tamatá Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Viu o pescador Me magoou Meu coração Você quebrou Como é que ela diz? Um aquário E me deixou Tão triste assim Sem ter você Pra matar Te fiz alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo O Raimundão Aconteceu Um abraço Um abraço Vamos ver Ó uma pescadora Pro mirim Ó uma pescadora Pra ele O anão Que a galera Dá valor Vai tocando Vai tocando Vai tocando Movimento do Aquário Do Peixão Esse CD é diferenciado Papão Toda novela Tem o seu final Fez o papel De um homem fatal E a vida do Eric A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas Tá matar Sábado o clube da Betel E domingo Empregão Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal Oi meu parceiro Bom falou Tá em laxete Alô bom falou Principal Principal Da minha novela É o peixão Da Amazônia Luxuoso Tá matar No luxuoso Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade Duca Se você se vai Olha que já tá na área Meu parceiro Marquinho Vai no gol Doi muito vermelho Vem de não me olhar E aquele CD Marquinho Pra acreditar Pra ficar registrado Na memória Está ligada Festival da roloxa Quem toca Não matar Louco 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 Estou Para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco 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 Estou Para te Consuir Pra ter você aqui Pra ser sua Minha Louco 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 Estou Para te Consuir Isso aqui é o Só comecinho do show Só quero ser Você Amor Eu só quero Adorar Vou dançar Bora Com certeza que você Está comigo Tiaguinho O rádio Ouvir Nossa música O rádio Ouvir Toca O rádio Um abraço Lá do furo Do araê Tem com a gente Um abraço E aí meus filhantros Estamos aqui com o peixão É o peixão da Amazônia Poga Tiaguinho Ai sou sonho Ai sou sonho E aquele sonho E aquele sonho Pescador Sabe como é naquela noite Foi tudo pra mim Foi demais Não sei pra você Sabe Sabe como é naquela noite Foi tudo pra mim Foi demais Não sei pra você Foi pra cima Nunca guiado Nunca guiado Do peixão Nunca guiado Do peixão 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 Se danse sem parar O brega da zorra É muito fácil de dançar Tô de cante sem calar O brega da zorra É muito fácil de dançar Pagulho tá doido Pagulho tá doido Pagulho se dança Se dança Se dança Se dança Samata O brega da zorra É muito fácil de dançar Tante, cante sem calar O brega da zorra É muito fácil de dançar Vem aí Marquinho Fala sério Vamos falar sério Três, dois, já Já, 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 já É o Festival da Ostra DJ Tia Vim As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor Tinha um coração que não consorte pra ver você E você? Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Você está pensando Pois quero que saiba As clientes não param de pensar Seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa essa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te andar Conforta essa emoção E aqui Já Dança comigo Que 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 quero você Sou, sou, sou Gago Mamãs te adoro O anão Meus amigos falam Fala 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 Minha galera vai dançando no salão É o peixão só começando, meu irmão E daí E aí Pescador Já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Falo assim Falo assim Já, já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Falo assim Como é que ele é? Como é que ele é? Como é que ele é? Eu sou o gaga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga E aí meu parceiro Marquinhos Pescador E você Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Só quem vai acordar meio dia amanhã, canta aí E você me perdeu Sal, sal, sal Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Vale a pena Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Pescador Alguém que vai me amar Falou meu parceiro, bom, falou Aí você vai Tô desde ontem aqui no aquário Um abraço dos pescadores, meu parceiro Você me deu Um grande amor Essa é na época do anão Daquela pescadora, não Como é que ela dizia, meu pescador? Lembro que você me falava que era amor para sempre E eu acreditei em você Acreditei Sinceramente Alô Sinceramente meu coração não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Quem tá solteiro joga pra cima e dá de sal Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Olha a girada aí, meu irmão DJ Fábio Mix CDs O seu canal No YouTube E vai dançando no aquário Vai dançando no aquário Do Peixão Tiaguinho Deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Toda galera do Londrina Comeceram o seu pensar Veterano A do Furo A do Aroê Um abraço a todo mundo Tá aqui com a gente desde o... Aqui é o Peixão da Amazônia Meu bem Só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Vale a pena Na ponte aérea pra Belém do Pará Meu pescador, meu pescador, meu pescador, meu pescador O Peixão da Amazônia Tá matado Luxuoso tá matado Toma Toma Você pensou que ficando assim Com dor na de mim Tudo bem Acho que isso é tão superfície E aí pescador Pescador Um areia Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Pra mulher que tá solteira e não depende de homem pra nada Canta aí, canta aí Tá chegando o Festival do Abacaxi Sábado dia 22 E domingo dia 23 A sede do Nacional E o Peixão A sede do Internacional, na verdade E o Peixão vai tocar muito som Tá matado Diz que o Evangelho sem ter porquê Cê na vida Capapu, menino, recebe o Peixão O que você não consegue ver É que eu só ouvi dizer Vai, vai Chegou a peixe de ver ao chorar Só assim você vai entender Vem a volta do Peixão lançando a sua nova estrutura, meu irmão Tá matado Vou te ensinar porquê Vai, garoto, garoto A luta é chorar ou mais Quando o sonho se limpar Festival da Ostra E o Aquário É o Peixão Parabu falou Aqui E aí a gente vai gravando um CD diferenciado pra você E amanhã vai estar nas plataformas digitais CD do Peixão, do Pescador O Pescador O Diaguinho Tudo o que pensei pra nós Foi tudo e tudo Ao lado ele O anão DJ Elison, toca aí Que eu quero ouvir Nossa questão de amor Esse é o Peixão da Amazônia Uma viagem, garoto Já vai escutando esse CD Jogou o Tama de Vermelho daqui pra Belém daqui a pouquinho Para Marquinhos O Solimba da Pescador Pescador Diaguinho Perocinho, tranquilidade, mano Bota no telão Pink Dog é a marca que veste o Tiaguinho Pescador 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 A maior evolução sonora do Pará chegou Luchoso Tamatá É o Peixão da Amazônia Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez Diaguinho É demais A trinta Pro Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho Faz E agora o rei vai tocar Di, 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 Di No altar sonoro Diaguinho Produção No escurinho Quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima aí Só quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Eu quero ver suas mulheres sinceras Vão cantar com o Tiaguinho agora Bora Lembrava aquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Pescador Eu quero te dizer como estou Não dá mais Você guarda Eu carrego comigo essa dor E o nome gravado Diaguinho Seu nome e meu peito guardei Como uma prova desse amor Só vocês Canta pra mim Vai O mundo vai e vem do mar Tá matando Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor 3, 2, vai meu peixão E quem sabe libera o som Quando sai na mão Bora Marquinho, bora Marquinho O mundo vai e vem dizer Que era pra sempre Isso é amor Valeu parceiro Paulinho Isabelense Tudo bem com a gente Um abraço Paulinho E ela chama Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Vai no fundo Ora entra Vem com a gente Um abraço Para meu peixão Meu peixão Mais uma Quem tá dividido Canta aí Canta aí Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo É certo pra mim Difícil é decidir Joga pra cima Joga pra cima Pra cima Joga pra cima Pra cima Fala meu peixão Joga pra cima Gira essa mão Gira essa mãozinha Gira a panela Gira a panela Gira essa mãozinha Gira 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 Louco sou, te olhando estou, não dá pra conter Eu te amo, calado, prefiro esconder Cafuzinho, um abraço, vem da paca, pega a gente, Anão Milgras O anão que a galera dá valor Nesse maldito desejo, culpado sou eu É o pescador, o Diaguinho Top Mas posso até sonhar, que vou te amar Sei que é difícil, mas vou superar Quero te ver Simplesmente as melhores no peixão da Amazônia! Pra mulher que não depende de homem, vai cantar bem alto aí! Eu me apaixonei, já não posso esconder Cê sabe? Sei que ele já tinha outra coisa Pra matar O que posso fazer? É o peixão da Amazônia Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra coisa Você pode marcar no Instagram também Tinha alguém um top? Vila o show da Matar e Anão Milgras O anão que a galera dá valor E quem sabe canta Quem sabe canta aí! Mas toda marcante Alguém lembra de um grande amor, Anão Milgras Esse é o peixão da Amazônia! Olha o peixão da Amazônia! Olha o peixão da Amazônia! Marca do belo dia no Brasil Olha o peixão! Festival Laostra tocando! Para quem lembra de um grande amor! Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por aqui Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que eu tenho Para mais uma! Para mais uma! Para mais uma! Vai! 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 Amata! Amata! Eu o peixão Eu o peixão Eu o peixão O meu coração Meu amor Hoje o pesca do Tiaguinho Vai gravando um CD diferenciado pra você curtir Meu amor, porque você fez assim Olha meu parceiro Clóvis da plataforma Ele e o Japa também com a gente, obrigado viu Tá aqui no nosso aquário Bem-vindos ao Aquário Eu tenho cheio de te amar Quero te reconquistar Volta pra mim Alô meu parceiro Marquinhos Ele gosta da virada do Tiaguinho Vira meu top, vira meu top É fruto sensual Aceita meu amor Vinha ouvindo a voz do pescador Pescador Ouvi sua voz no telefone Cafuzinho, reida Oh, eu quase peço O rei da paga Alô Club Galera do Fura Muraqueta comigo a gente Obrigado Tão lindo assim, não é sonho É real Quero ficar contigo Pra valer Te levar pra dançar Com o vetro Beijo, esmarco e ganhato A nossa canção Me beija na boca Ele faz viajar Ele faz viajar Não abra sua boca pra falar de mim Ensina o que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me amar Olha aqui, encontrou uma chave de uma moto Me deixem Por favor, trazer aqui no comando Uma chave de uma moto Comigo Faz, faz outras Eu não sou tão boba Trai em sua boca E saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei Te iludir Te enganei O pior Esses são os homens com gentileza Mijar No banheiro Lando no muro Tá ok? Eu te usei Te iludir Olha a festa de aniversário O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Festa de aniversário do Áureo Verde Já vem de 5 anos Dia 5 do 11 Minha carretinha Fênix WM Black Cantor Marcelo E no sábado, dia 7 Picape atrevida Não abra sua boca pra falar Diga oitinho Toda a galera Diga oitinho Pra cima Endoida, endoida Endoida, endoida Rafinha Bora misturar Rafinha Bora misturar Rafinha Mistura 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 Lá vai Lá vai Lá vai Joga, 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 joga Joga pra cima Quem tá solteiro Joga pra cima Tá de deitada Tintada Tintada Só que dá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí! Só que dá solteiro, bota a mãozinha pra cima! Pra cima, irmão! E doida! E doida, caralho! E doida, caralho! E doido! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima, pra cima, pra cima! Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que deve prescricer de mim, mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Do anão mil grata com a gente! Ela é de coração! Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Eu só queria te falar Quem tem uma amiga bandida, uma amiga que sofre pelo ex, aponta pra ela aí! Ou então, quem tem uma amiga solteira que tá na fita do boi, aponta pra ela! Porque ela vai cantar! Que se você quiser voltar, pra somar! Como mais um! É dois! Quero a máquina do tempo! Exatar nossos momentos! Pra sempre eu e você! Fala SB! Se você quiser voltar, pra somar! Olha o Diego esquentando! Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Perbedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Minha parceira Marquinhos Vai no gol do homem de vermelho Deixe o homem com a gente Um abraço Marquinhos Só queria Pintada Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras novidades Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi sorte Obrigado meus parceiros Jornal de Santa Bárbara do Pará Tome com a gente Valeu 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 Mas que não Tio Guilho Top Tua galera dos pilandras Na frente do peixão Tá matar Tá matar Vem aí meus pilandras Joga pra cima Todo mundo Eu não te procurei Simplesmente você Meu amigo tirão Vai dos pilandras Lão tigrão Ele bate no peito e diz Qual é teu som? O luxuoso Tá matar Pra suportar essa É pescador Não vou jogar Em você a culpa que não tem Não vou jogar Pra quem deu a volta por cima Canta aí bebê Que meu amor É bem maior Que o medo de sofrer Cê tá com o Tiaguinho? Eu tô contigo Assumo risco Eu tô pagando DJ Paulinho Um abraço Viu mano? Hoje fazendo uma visita Aqui no peixão da Amazônia Não vou ficar longe de você Toca Tiaguinho Bora, bora, bora Não vou ficar longe de você É o peixão! Entendi aí, Tiaguinho top Pescador Vem meu amor Oh meu amor Faço tudo Eu faço tudo pra te ter A qualquer distância Eu vou te ver Porque você vai ser minha mulher Antes nada Agora é diferente Tudo mudou Tua mãe confiou Pescador também Vem tantos na fila E aí, performático Hoje estamos recebendo Nosso parceiro Paulinho DJ Paulinho Tá logo o ar da graça aí Chama logo ele pra dar um toque E aí, performático? Olha, Tiaguinho DJ Paulinho Lá de São Caetano Jô de Velas Ele tá aqui com a gente Alô, Paulinho Cadê você, meu brother? Eu vou me apresentar A tua mãe Sem que ela matisse Salve, meu peixão da Amazônia Nossa bonita É o festão Da ostra tradição E a gente quer abraçar A cada pessoa Que tá aqui nesse meio Se divertindo Em nome Da nossa direção da festa E também Em nome Da nossa prefeita Leila Felipe Vamos no time De um peixão Da guitarra Paulinho Tu tá com quem aí Paulinho Fala pra mim Eu tô do performático Eu tô do tamatá Eu tô entre todo mundo Papai Esse é o peixão da Amazônia Oh meu amor Faço tudo Eu faço tudo pra te ver A pouca distância eu vou te ver Porque você vai ser minha mulher Antes nada Agora é diferente Tudo mudou Produção Deixando o escurinho Pra mim Produção